Não, troca, esse vai ser o meu primeiro vídeo Vamos e vamos jogando com o squad Tu sei se tá, qual mesmo? Se esse rank tá ataldizando Junte seu combate e seja o que mata Cheguei, troca Voltei, quer dizer, eu cheguei Só vamos Vamos amassar Não fica a mão é bugada, sempre a minha fica atribuição de palede O que que tá bom, hein? Eita, lá pra vocês Gostaram dessa nova atualização, né? Mano, gostei muito, bicho Aqui, eu vou virar, deixa eu bater Oxe Eu não dei doido, então, bicho Tocada aqui, escondei, dá, mimi Ah, não, cara Segurou o dedão, vamos doido Ah Já já volto com a minha segunda partida Olha, o cara afapou ali, mimi Ah, não, não, não O cara afapou, troca Vamos amassar agora, né? Qual é o compa? Acho que eu vou copiar no deserto Olha, aperta Imagina, troca Ai, bonica O que que é que eu sou de quê? Imagina, troca, com essa gelical Tá mó copinha aí Bota o piscinho Bota o piscinho Vamos amassar agora Salva Vou dar um copinha aí, então Vou pegar um copinha aqui Ah, não, cara, eu tinha um cara me esperando Tinha três comigo Ah, não Tô muito ruim Voltei, voltei Uma massa Com uma alpe Pode que dar sorte se o Pink colabou lá, troca Tô trovando muito, Pink colabou lá, troca Tô trovando muito, Pink colabou lá, troca Vou pegar um copinha aqui O que que a loja O que que a loja É isso, vai, entrou. Essa é a boa coisa, que é esse meu primeiro vídeo no YouTube. Vai estar um pouquinho ruim, desculpa, qualquer coisa, que é do que eu iniciando. Essa é a boa nessa, vamos com a carreira, vamos ter dado, só vamos, peguei duas barretonas, agora vai ser só ver altos, só vamos. Já tô aqui, tropa. Tô falando tudo errado, tropa, tropa, meu Deus. Vou pegar o venedão, porque aqui, essa casa, ai não, é um vídeo, corre. Ai meu Deus, vamos ver. Vai. Sim. Ai não, errei. Olha o que ele matou. Vai lá matar, tô com mais, tô conseguindo matar nem, ó, tomou ruim, ó. Só, então, cheio. Só vamos nessa. Só vamos, vou pegar do seu dedo. É isso, é isso e vai, tropa. Não, pode me dizer que é a maçã, eu acho que já deve, vou errar aqui. Cadê o escala? Tem que tocar, não sei o dedo. Como que esse bicho não morreu? Muito bom, espite. Esquece. Agora eu acho que a galera tirou. O vecto do confuárdio vai ajudar muito no acesso. Quando já puder jogar certo. Vai ter uma saga, aí você tem que pegar mestre. Cadê o escala aqui? Prevente que ele tá na trova. Tem que tá na água, vou deixar na água, ele não tá. Pode ficar por ali, quebra aquele gênero. Ó, meu, não tinha muito bom. Ai, não. Não, aí você viu o negócio. Não, não, não tá. Ele tá aberto. Acima de tudo, eu cago. Não, não. Não, acho que ele caiu. Tá saindo, não é uma lógica. Não apareceu, só o tiro. Boa. Tá acabando com o outro quadro, o vídeo tá bem, 7 minutos, eu acho que eu vou comprar o que eu compro. Vou comprar um colete, o colete é o mais melhor. Vou comprar um dia, vou calcular. Qual é que eu vou ter se ama de roxo. Rei da barra e fazer com seu rei. Cadê o meu dedo aqui? Vou pegar o dedo aqui. Não é um burro mesmo. Não, não deixe, não desiste. Aí ele corre. Vou pegar essa burra aqui. Será que eu sou mentira? Cheguei a barba da travada. Tem um dos anos antiga. Tem um dos anos antiga. E a raiz só sabe. Saudade. Legal. Tem um dos anos antiga. Tem um dos anos antiga. Tem um dos chamados. Não tinha esse ano. Não tinha nada de agachado. Eu pego você. Eu pego você com o lado das dedas. E eu acabo. Oh meu Deus. Eu fiquei com o desagachado. E aí eu pego você. Eu pego você as uma. Não se sabe também. Calma minha tia eis. Trap. Máu de novo vídeo. Tem um dos anos. Aí sim. E? 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 E?